Olá meu amigo, tudo bem? Que Deus abençoe grandiosamente. Nós estamos falando para você também, se não conhece, essa aqui é a semente da Moringa Olífera. Também você pode manter ela com 5 horas na água, tá? E depois você pode fazer a semeadura em balde, pode colocar também em bandejas ou diretamente no solo. É uma planta que ela se desenvolve muito rápido, tá bom pessoal? É uma planta medicinal que tem um valor altíssimo medicinal, pode procurar o benefício da Moringa Olífera. Se você estiver precisando das sementes de Moringa Olífera, você pode entrar na descrição ali e pode estar em contato conosco. Lembrando pessoal aqui, você pode procurar, tem até a cápsula, tá? Comprumido tudo o medicamento dessa planta aqui, que é a Moringa Olífera, um produto natural que tem muito benefício para a saúde, ok? Então, tá aí um forte abraço, espero que você tenha gostado da semente da Moringa Olífera, tá? Pode colocar ela na água, deixar ela por 5 ou 6 horas e depois vai fazer o prantio, ok? Então um forte abraço, fica com Deus e aproveita e dá um like e se inscrevendo também no nosso canal. Que Deus abençoe.